Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu te ensino uma receita que a gente comprou bastante na padaria E não é pão, viu? É aquela torta deliciosa com massa bem macia e com bastante recheio Que fica mais na parte de cima Não é aquela torta tradicional que a gente faz massa, recheio e massa Não, é massa e recheio Aquela torta de padaria Então vamos deixar de conversa Partiu te ensinar essa receita deliciosa que eu amo demais Combinado? Bora lá! Vamos então começar aqui fazendo o recheio, que ele é um recheio frio Então a gente não precisa ir na boca do fogal Tudo muito fácil, viu? Ó, aqui dentro eu vou colocar o queijo mussarela Aqui eu tenho 200 gramas de queijo Eu vou estar processando tudo pra ele ficar aquele recheio bem pequenininho Que fica delicioso pra torta, fica maravilhoso também pra fazer pastel Nossa senhora, pastel fica sensacional Aqui pra dar um temperozinho bem gostoso Meia cebola pequena roxa Entro com 150 gramas de presunto Um quarto de xícara de azeitona Sem caroço, pelo amor de Deus Pra não quebrar o seu processador Uma pitada de orégano Bem generosa, uma colher de chá E entro aqui com a calabresa Que aqui eu tenho um gomo de calabresa Linguiça calabresa Uma unidade Ó, agora o Gabs vai pegar aqui Tampar e vamos processar até virar o nosso recheio E olha só como que ele fica Fica bem trituradinho Vou pegar aqui pra vocês verem Fica uma coisa uniforme, linda, ó Olha que recheio maravilhoso, gente Aí se você quiser bater mais um pouquinho Pode bater, mas pra mim aqui já está excelente Ó Vamos então pra massa É uma receita muito express Tudo muito fácil e rápido Vamos agora preparar a massa Que também é muito fácil, ó Quatro ovos Entro agora com 50 gramas de queijo parmesão Esse daqui que eu estou utilizando é o fresco Mas pode ser de pacotinho Meia xícara de chá de óleo O óleo da tua preferência De soja, canola, girassol O que vocês quiserem Venho agora com duas xícaras de chá de leite integral Sal Eu vou colocar uma pitada Assim, ó Bem generosa Aí eu vou tampar E vou dar uma batidinha nesses ingredientes Antes de vir com a farinha de trigo Aqui eu já bati, ó Aí nós vamos colocar a farinha de trigo Deixa eu pegar essa colherzinha aqui do recheio Não tem nada não, ó Duas xícaras de chá e meia de farinha de trigo Eu vou colocar toda de uma vez Mas você pode bater a farinha de trigo aos poucos Ou então Pode até misturar ela dentro de uma tigela Sem ser batendo no liquidificador Vai depender da potência do seu liquidificador aí Aí eu vou tampar Bater Aí depois a gente finaliza com o fermento Aqui, pessoal, ó Já bati Olha que massa cremosinha E agora eu finalizo com o fermento Que é uma colher de sopa Bem cheia Coloca o fermento Aí eu vou bater novamente Mas bem rapidinho Trinta segundinhos Aqui então nós vamos despejar a massa Olha que massa linda, gente É o que eu falei pra vocês Coloca toda a massa Porque aquelas tortas no estilo de padaria O recheio é jogado todo por cima, sabe? Mas se você quiser pode dividir a massa E aí você faz metade massa, recheio E metade da outra massa Mas eu vou fazer hoje do jeitinho que eu falei pra vocês Que fica bom demais Aqui, ó Coloquei toda a massa Dou uma espalhadinha E agora vem a maravilha Que é esse recheio Olha aí Deixa eu só tirar aqui a basezinha do processador Pra gente vir colocando esse recheio aqui por cima Olha isso, gente Nossa, e a massa tá muito saborosa A gente colocou o queijo parmesão Fica sensacional demais Aí cobre tudo Acho que vai sobrar um pouquinho de recheio Mas eu vou caprichar aqui O que sobrar Eu vou fazer um omelete pra Comer com arrozinho Ó Prontinho Aqui então eu vou levar para o forno pré-aquecido A 180 graus Aproximadamente 40 minutos Fica de olho Quando você espetar o palito Sair sequinho Já está pronto E o recheio também Ele vai dar aquela derretida no queijo A calabresa vai dar uma sutil dourada Então fica bem especial Vamos levar pra assar Então é isso, pessoal Espero demais Vocês tenham gostado da receita de hoje Eu falei pra vocês que fica assim Sensacional É uma receita muito simples Aquela receitinha assim Que você agrada todo mundo Porque é fácil Ó Macia demais Uhum A maciez, ó Tá vendo? Eu consigo quebrar na mão Macia demais, gente Olha isso Muito bom Então é aquela receita fácil Que agrada todo mundo Ela fica muito linda E é fácil demais se fazer Espero que vocês façam na casa de vocês Tenho certeza que será sucesso Fiquem com Deus E aguardem todos o próximo vídeo Beijão E até já Tchau 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 Tchau